Alô você que está acompanhando a nossa viagem do Rio de Janeiro ao Nordeste. Pessoal, saí do Rio de Janeiro 3h30 da manhã, agora é 4h11, estou passando aqui na cidade de Itaboraí. Eita nóis, Itaboraí é só seguir à esquerda e aí você vai para a cidade de Itaboraí. Eu vou continuar aqui na minha direita, seguindo a BR-101. Então aqui, à nossa esquerda está a cidade de Itaboraí. É pessoal, a partir de agora, já começa a sentir o clima da estrada. Depois que passa Itaboraí, você já começa a sentir o clima da estrada. Então pessoal, eu sempre vou falando os lugares que eu vou passando e o horário. E você que está se programando para fazer essa viagem, você vai fazendo anotações e aí você vai entendendo aí todo o percurso da viagem. Saí do Rio de Janeiro 3h30 da manhã, estou passando aqui em Itaboraí 4h11. Eita nóis, pela BR-101, vamos embora, vou ali e volto já, vou destino ao Nordeste, a Paraíba. Deixar nosso abraço aí para toda a galera de Itaboraí. Eita nóis. Um abraço para minha mãe Severina, que está lá em Nova Iguaçu. Ela que morou muito tempo aqui na cidade de Itaboraí. A minha mãe Severina morou um bom tempo aqui em Itaboraí, eu sempre vinha para cá. E aí pessoal, eu vinha para aqui, para essa BR, só para olhar os carros passando. Aí eu pensava assim, um dia eu vou pegar essa BR e vou até o Nordeste, de moto. Ixi, eu vou ali e volto já. E hoje estamos passando aqui de moto, com destino ao Nordeste. Obrigado meu Deus, obrigado meu Deus. Obrigado a cada um de vocês que se inscreve no nosso canal. Deixe o joinha, compartilha. Muito obrigado por cada um de vocês que está aqui no canal, vou ali e volto já. Vamos embora? Vou ali e volto já. Daqui a pouquinho eu volto com vocês.